Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô assim, tô com a mesma roupa, com a mesma maquiagem do último vídeo, mas é por um ótimo motivo. Hoje eu vim contar pra vocês a saga do meu cabelo e o que eu fiz nesse último ano pra auxiliar no crescimento do meu cabelo. Porque olha, olha como que ele cresceu. Olhando assim, não parece que ele cresceu tanto. Pra quem não conhece, pra quem é novo aqui no canal, chegou aqui agora, o meu cabelo tem exatamente um ano. No dia 24 de dezembro de 2015, eu raspei o meu cabelo na máquina 2, com pente 2, e eu fiquei carequinha porque eu tinha feito uma cagada no meu cabelo. Se você quer saber qual cagada foi essa, vou deixar o link aqui embaixo, eu explicando por que eu raspei o cabelo. e vou contar pra vocês como que foi esse processo, né? Depois que eu fiquei careca, o que eu fiz no cabelo, como que eu usava o cabelo e o que que eu usei pra auxiliar no crescimento do meu cabelo pra vocês. Porque, ó, olha como ele tá grande. Ó, um ano, um ano de cabelo. Esse cabelo aqui, ele é completamente virgem. Eu não uso nada. Eu só faço tratamento com cremes de farmácia, cremes que a gente usa. Recentemente eu fiz umas luzizinhas, ó. Dei uma clareadinha aqui na ponta. Esse vídeo vai ser narrado. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Deixem aqui nos comentários sugestões pros próximos vídeos relacionados a cabelo. Se você não é inscrito aqui no canal e gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, indica pra aquela sua amiga que tá lá desesperada, que o cabelo não cresce, indica pra ela. E me sigam também nas minhas redes sociais, no Instagram e no Snapchat, que é onde eu estou mais presente. Tá ok? Então, sem mais blá blá blá, bora pro vídeo. Sempre tive o cabelo escuro e eu usava ele, assim, alisado de prancha. Eu sempre alisava com guanidina, né? Aí depois comecei a usar progressiva, aí eu usava progressiva e guanidina. E não satisfeita, eu ainda fui e comecei a fazer luzes no cabelo. Ficava bonito, sabe? Mas o meu cabelo não crescia, porque o que ele crescia na raiz, que eu alisava, né? Ele quebrava tudo na ponta. Olha como é que tá tudo cagado na ponta. Muita ponta dupla, muito quebrado. Aí eu resolvi começar a cortar pra poder... pra poder deixar natural. Aí eu fui cortando aos pouquinhos. Foi difícil, sabe? Aí eu já tava sem passar química nenhuma. Atrás tava completamente enrolado. E ele sem escoba ficava muito ruim. Aí eu peguei, cortei ele todo. E coloquei o mega ré. Mas eu coloquei o mega ré horrível. Nossa, ficou muito feio. Olha só que horror. Aí eu cortei ele bem rentinho o nó. Meu cabelo ficou muito pequeno. O cabelo ficou horrível. Quando eu tirei o mega ré, o meu cabelo tava desse jeito. Todo torto. Porque a moleque cortou, ela não acertou. Ela só cortou na altura do nó. Aí eu comecei e fiquei usando touca um tempo. Aí depois, quando o meu cabelo cresceu um pouquinho, eu ainda fui e alisei de novo. Aí eu raspei atrás e alisei essa franja aí. Ficou bonito. Mas aí depois eu não queria continuar alisando. Eu deixei ele crescer de novo. Aí eu fui fazendo hidratação. Fazia umectação com óleo de rícino. E até que ele cresceu bem rápido. Nessas fotos aí, eu tava grávida. E na gravidez o cabelo cresce pra caramba, né? Olha só como que ele ficava escovado. Muito grande. Só que eu acho que quando ele chega nesse tamanho assim, ele fica meio sem forma. Fica meio quadrado na cabeça. Aí eu dei um cortezinho atrás, só pra dar uma modelada. E ele tava desse jeito. Aí eu se esmei de fazer luzes no cabelo. De platinar o cabelo. Acabou o cabelo. Olha a diferença. Do antes e dele agora. De quando ele ficou. Não conseguia mais fazer day after. O cabelo ficou igual uma esponja. Eu acho que foi porque eu abri tudo de uma vez, né? Eu consegui chegar nesse tom em um dia. Eu com touca, com touca não. Puxei as luzes na touca. Coloquei papel laminado. Aí depois pra sair do platinado. Eu... Na própria hora de matizar mesmo. Com a violeta genciana. Eu deixei ele chumbar. Ele ficou esse lilás. Ficou bonitinho. Mas quando ele saia, a tintura, ele tava muito manchado na raiva. Tava muito amarelo. Ficava muito evidente. Quando eu prendia, ficava feio. Aí eu fui e fiz essa cagada aí. Pintei de vermelho. Ficou horrível. Ficou terrível. Meu cabelo ficou mais seco do que já tava. Aí eu fui e raspei o cabelo. Essas fotos de agora. São de depois que eu raspei o cabelo, né? E mostrando o crescimento dele ao longo desse ano de 2016. O que eu fiz pra auxiliar no crescimento do cabelo? Eu fazia muita umectação. Com óleo de rícino, principalmente. Aplicava bem na raiz, sabe? Passava bastante óleo no couro cabeludo. Sempre óleo vegetal puro, tá gente? Não pode passar óleo mineral no couro cabeludo. Porque deixa oleoso. Igual, azeite de oliva pode. Óleo de coco pode. Tudo isso ajuda o cabelo a crescer. E a ficar mais brilhoso. Ficar mais pesado. Mais hidratado. E com isso o cabelo foi tendo um bom crescimento. Um bom crescimento. Um bom crescimento. O que é isso? O que é isso? O que é isso?